as mudanças de estado físico. E aí é que a gente começa a, como eu vou dizer assim, a melhorar mais o linguajar dentro da ideia do estudo da matéria, certo? Que é justamente as mudanças de estado da matéria. Deixa eu pegar aqui meu... Caneta... Ok, pronto. Então aqui, existem diversas mudanças de estado da matéria. Vamos para o início, do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido, eu tenho o que a gente chama de fusão, certo? Toda vez que eu tiver determinada substância que está passando de um sólido para o líquido, a gente diz que é fusão, certo? Do líquido para o gasoso, a gente chama de evaporação. É o que a gente... Essa parte do evaporação a gente já conhece. Mas aí hoje a gente já tem outros nomes para explicar esse processo de evaporação. A evaporação é uma vaporização lenta. Olha ela aqui, no quarto ponto. A evaporação é uma vaporização lenta que ocorre na superfície do líquido, ou seja, na parte que vai estar mais para cima, sem agitação, nem surgimento de bolhas. É uma evaporação que acontece naturalmente. Então, por exemplo, se eu tiver uma tampa com água e ela ficar lá do lado de fora no sol, o processo que ela vai passar de líquido para gasoso é evaporação. Porque eu não vou estar mexendo na água, não vou estar agitando. Ela vai evaporar lentamente, naturalmente, não vai nem aparecer bolha. Provavelmente a gente já deve ter feito essa pergunta, pelo menos me fazia quando era criança, de por que o negócio que estava lá fora com água, depois de dois, três dias, às vezes, no sol, não tinha mais água. Se eu não tinha visto bolha, eu lembrei que eu até parava para ver se tinha bolha para ferver a água, mas não tinha bolha. Porque esse processo lento, onde não aparece bolha, é o que a gente chama de evaporação, certo? O outro processo que a gente tem da passagem do líquido para o gasoso é o que a gente chama de vaporização. A vaporização, ela é tipo outro nome que a gente dá para a evaporação, mas para dizer que a transformação desse líquido vai para vapor, certo? Vapor é diferente de gás. Deixa eu ver aqui uma forma de explicar para vocês a diferença. Deixa esse carro passar. Então, vamos lá. Vapor é o estado, é um estado gasoso, entre aspas, mas que foi provocado por alguma coisa. E gás é o estado natural. Então, por exemplo, quando a gente fala o ar atmosférico, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, é o gás que a gente não consegue ver aqui na atmosfera, é o estado natural dele, é a forma de gás. E vapor é quando a gente tem essa imposição para se transformar, certo? Deu para vocês entenderem? Certo. Gente, meu vizinho ligou o som. E eu quero perguntar para vocês se isso está muito alto por aí, se minha voz está prevalecendo. Porque senão eu vou arrumar confusão aqui, vou fazer uma baixaria já já. Certo. É porque eu estou calada, né? Aí está outro som. Mas se eu ficar falando, 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 eu acho que minha voz vai ficar por cima. Se em algum momento ficar muito alto, vocês me avisem, tá? Porque eu vou ali arrumar um babado, uma confusão. Porque é fogo aqui. Então, vamos lá. De líquido para gasoso, novamente. A gente tem o outro processo, que é... Pronto. Perfeito. Que é o que a gente chama de ebulição. A ebulição... Estou aqui circulando. A ebulição... Eu não tenho coordenação nenhuma no computador. Vocês podem perceber. A ebulição, eu coloquei aqui. Ela é uma vaporização rápida. Ela tem agitação do líquido. E ela aparece bolhas. A ebulição nada mais é do que o processo que acontece quando a gente bota água para ferver. Quando a gente bota água para ferver, a gente consegue ver, com o passar do tempo ali no contato do calor, a agitação do líquido, aparece a erbolha, a gente já sabe que ferveu, vai lá, desliga. Certo? Essa é a ebulição. Então, lembrando, vaporização é do líquido para vapor. Então, evaporação é do líquido para gás ou vapor, mas é uma vaporização lenta, é um processo natural. Ebulição é o exemplo da água quando a gente bota para ferver, certo? Tem ali a agitação do líquido e aparecem algumas bolhas. E aí, a gente vai para a calefação. A calefação... Eu vou mostrar para vocês que vocês já fizeram calefação. É por isso que quando eu comentei, eu não lembro se foi no Telegram ou se foi no Google Classroom, com gente que não gosta de química. Não tem como, minha gente, porque vocês produzem química o tempo inteiro na casa ou no dia a dia de vocês. Um bom exemplo é a calefação. O que danado é essa calefação? Com a vaporização muito rápida, com gotas de líquido pulando em contato com a superfície superaquecida. Professora, que danado é isso? A senhora falou um quilo, eu não entendi uma grama. A panela, quando está quente no fogo, que a gente vai direto para a pia e coloca a água, acontece o quê? Sapisca tudo. É a calefação. Quando a água entrou em contato com a superfície muito quente, ela vaporizou rapidão. Aí sobe aquela fumaça, a mãe começa a reclamar. Menina, não faz isso porque vai bordurar os pratos todinhos. Pelo menos aqui em casa sou eu que faço isso com o meu marido, porque ele sempre faz isso. Ah, que dá uma raiva. Então, não façam isso, tá? Porque vai sujar os pratos do lado cheio de gordura. Então, a calefação é uma vaporização muito rápida. E aí vocês colocam essa observação. É a panela quente quando entra em contato com a água. A água, ela dá um chiado, começa a sapiscar tudo e subir aquela fumaça, certo? Então, a vaporização, ó, rapidex. E aí depois, obviamente, a superfície vai esfriando e ela vai parando de fazer o chiado, vai parando de produzir as bolhas. Vai parando e vai ficando fria e lenta. Ok? Deu para entender? Não tem ninguém falar nada no chat. Deu? Sim, ok. É verdade, os exemplos facilitam muito. Aqui eu vou sempre estar dando exemplo. Porque é o que eu já falei, a gente está produzindo química todo dia, o tipo de casa. Então, eu vou estar sempre dando exemplo de coisas que a gente faz em casa. E aí a gente vai começar a enxergar química de um jeito diferente. Lá no meu perfil, eu sempre coloco uma observação que é... Vocês estão pensando que a química é só a que a gente faz no laboratório? Não é não. Muito do que a gente faz em casa é química purinha. Adoro isso. Química é a melhor matéria. Coisa mais linda. Então, vamos lá. Liquefação ou condensação. Aqui, ó, estou riscando. Zero coordenação. É a passagem do gás para o estado líquido. Então, do líquido para o gás, eu posso transformar novamente o gás para o líquido. Quer saber um exemplo? Gás de cozinha. Gás de cozinha, quando você liga o fogo, ele sai da forma de gás. Mas se você balançar o botijão, você vai escutar como se fosse um líquido ali dentro. Isso aconteceu porque o gás metano, que é o gás que a gente utiliza no sal de cozinha, ele é um gás liquefeito. Se eu não me engano, o gás de cozinha é conhecido como GLP. Gás liquefeito perfeito. Por que liquefeito? Porque ele passou pelo processo de liquefação. Ele era um gás e, por força, ele voltou para o estado líquido. Ele foi para o estado líquido. E como dentro do botijão de gás ele não tem nenhum contato com o ar e tem a pressão também interna, Então, esse líquido não consegue se transformar em gás. A não ser que a gente abra a torneirinha da válvula do fogão e liga o interruptor do fogão. Então, não sei nem como é que chama aquele botão. O botãozinho do fogão e aí o gás começa a sair. E aí, automaticamente, ele passa do estado líquido para o gasoso. Mas o processo inverso de gás para líquido a gente chama de liquefação ou condensação. Tem esses dois nomes, certo? Sublimação. O último ponto é a passagem do estado sólido diretamente para o estado de gás ou vapor e vice-versa. Então, nas extremidades do sólido para o líquido, para o vapor, perdão, eu tenho sublimação. E do vapor para o sólido, eu também tenho sublimação. Graças a Deus, porque já é menos um nome para a gente decorar. Então, a gente já sabe que sublimação é sólido-vapor, vapor sólido. Fica entre eles dois. É uma seta que vai e volta, certo? Um bom exemplo de sublimação é a naftalina. Vocês já se perguntaram. Eu me fazia muitas essas perguntas e sou muito curiosa. Por que é que quando a manhinha colocava a naftalina no guarda-roupa, depois de um tempo, quando eu abria o guarda-roupa, a naftalina não estava mais lá? E aí, eu ficava pensando, será que ela tirou? Será que a barata comeu? Será que o rato levou? E do lado, o que acontece com a naftalina? E aí, estudando química, eu percebi que a naftalina nada mais é do que uma substância específica, que é o que a gente chama de naftaleno, que passa por esse processo de sublimação. Ela vai direto do estado sólido para o estado de vapor. Então, ela não passa pelo processo de líquido. Ela vai direto. Então, ela vai se consumindo e virando um gás e virando um vapor e deixando aquele cheirinho dentro do guarda-roupa. Ok? Deu para entender mudanças de estado? Certo. Vamos para o próximo ponto. As linguagens das mudanças. Isso daqui é muito importante, porque quando a gente vai falar sobre essas mudanças de estados físicos da matéria, muitas vezes nas questões ele não vem dizendo assim. A temperatura da matéria que passou de gás para líquido, a temperatura que passou de líquido para gás, a temperatura que passou de sólido para líquido. Não, ele não fala isso. Ele fala, ele tem dois termos, temperatura de fusão ou ponto de fusão e temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Como a gente viu aqui no slide anterior, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, quando eu trago aqui temperatura de fusão, significa a temperatura que essa substância específica, ela atinge, é a máxima, para passar do estado sólido para o líquido. É justamente aqui, ó, onde a gente consegue ver essa retinha aqui, vermelha. Daqui para cá, ela ainda está na forma sólida. Daqui no meio é quando ela vai passando pelo processo de fusão e daqui para cima ela se transforma em líquida. Então, por que a água, ela é considerada em zero grau Celsius o ponto de fusão? Porque quando a água chega em grau Celsius, ela começa a se solidificar. Ou no caso do sólido para o líquido, ela começa a derreter, certo? Então, temperatura de fusão e ponto de fusão é a mesma coisa. São linguagens que a gente encontra nas questões vestibulares, certo? E é justamente para identificar a passagem do estado sólido para o líquido. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição já está descendo. É quando ela vai do líquido para o estado de vapor ou estado gasoso, certo? Que é justamente essa segunda retinha aqui, ó, em vermelho. Daqui para baixo ela está como líquido e daqui para cima ela vai estar como vapor de água, certo? E aí a gente tem aqui, olhando no gráfico, se a gente olhar aqui, ó, a linhazinha do gráfico, ela está indicando 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição. E aqui embaixo, de novo, na retinha, ela está indicando 0 graus Celsius para a temperatura de fusão. E aí, normalmente, ela é representada dessa forma, ó, TF, temperatura de fusão, ou PF. PF em química não é polícia federal, tá? É ponto de fusão. E aqui, em temperatura de ebulição, a gente tem TE e a gente tem PE. Pernambuco, não. Não é Pernambuco, é ponto de ebulição, certo? Em química.